Bom dia gente! Seja bem vindo aí ao meu canal, estou fazendo mais um vídeo aqui para vocês para mostrar aqui a ponte, primeira vez que estou passando em cima da ponte, daqui para lá, de lá para cá eu passei uma vez olha aí ó, ponte nova, graças a Deus, olha, a outra era lá embaixo, coisa que a gente esperava há muito tempo, achava que nem ia sair, foi bem rapidão aí Pois é gente, dá dó de ver o soja, soja tem lugar que está morrendo Aqui tem 15 dias que não chove, você acredita? Uma época dessa, hoje já é acho que 17 de dezembro Eu nunca vi tão seco, numa época dessa Dá dó de ver o soja, viu? Eu vou estar mostrando para vocês ali na frente também, o asfalto onde foi inaugurado ali na sexta-feira A estradinha aqui está até boa, não está boa não Mas vou passar em cima do asfalto daqui a pouco, pela primeira vez também, indo para o meu trabalho Olha a estrada aqui, pode colocar 80, às vezes 100, mas não é bem facilitar muito não Olha a poeira aí ó, para vocês verem como que está Poeirão Aqui foi feita a terraplanagem, para fazer o asfalto, eles deram uma cascalhada boa Aqui pode chover, aqui não vai ter problema não Deus quiser Porque aqui é 20 quilômetros que vão fazer de asfalto Aí pararam agora, porque achou que ia começar a chuva Aí volta só no mês de março eles voltam de novo para fazer o restante Mas olha aí ó Embaçado de poeira Embaçado de poeira Embaçado de poeira As barracas, o dia que dá inauguração, está aqui ainda Vamos pegar aqui ó Vamos pegar aqui ó Eu vou mostrar para vocês o asfalto Na verdade o asfalto é daqui para lá ó Muito bom A gente passava por ali ó Na lateral ali, muita poeira Muito buraco Quando chovia Muita lama Barro Iso Agora graças a Deus Agora graças a Deus ó Foi concluído o lugar mais ruim O lugar mais crítico era aqui ó 10 quilômetros aqui E agora Agora Deus quiser Vai render mais a viagem Vai conservar mais o carro Tudo vai melhorar É, a gente não pode descuidar ó Descuida um pouquinho Voltar a velocidade aqui ó 120 E é perigoso aqui Que a O aterro aqui ficou muito alto É 2 metros de altura o aterro aqui ó Sem qualquer Deslize aqui Mas vai para Vai para vala Tá bom gente? Já vou chegar ali No meu No meu ponto de trabalho ali Quero pedir para vocês aí Se inscrever no canal Dá uma força para nós aí Já estamos aí Batendo mil inscritos Mais um pouquinho de inscritos aí Já chega nos mil aí A estrada também foi longa né Para chegar nesse mil inscritos Mas Deus quiser Vai dar tudo certo Fica todo mundo aí com Deus Tchau tchau Tchau